Não sei não, minha sogra parece um sapatão, seu João Não sei não, minha sogra parece um sapatão Quando toca nela, é aquele alborudo Cada dançante do inferno, qual é a sua, seu bolso A fruta que você gosta, eu como até o cara Não sei não, minha sogra parece um sapatão, seu João Não sei não, minha sogra parece um sapatão Eu não quero graça, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ela põe cachaça e puma charuto Tem que ter que ser no peito Não sei não, minha sogra parece um sapatão, seu João Não sei não, minha sogra parece um sapatão Quando toca nela, é aquele alborudo Cada dançante do inferno, qual é a sua, seu bolso A fruta que você gosta, eu como até o cara Não sei não, minha sogra parece um sapatão, meu irmão Não sei não, minha sogra parece um sapatão Não sei não, minha sogra parece um sapatão Não sei não, minha sogra parece um sapatão Não sei não, minha sogra parece um sapatão